Sonhar não custa nada, que o meu sonho é tão real Mergulhei nessa magia, era tudo que eu queria para esse carnaval Deixe a sua mente vagar, não custa nada sonhar Viajar nos braços do infinito, pode tudo é mais bonito, nesse mundo de ilusão Hoje é um dia emblemático, hoje o diretor acadêmico da faixa completa 35 anos Mas também é o dia do advogado, o dia do estudante, o dia da televisão e o dia do garçom Aquele que serve, então vamos começar fazendo uma análise disso Por exemplo, dia do advogado Os cursos de comunicação, eles são oriundos da forma curricular dos cursos de direito Tinha muita deontologia, muita legislação Eles têm uma parte fincada nos cursos de direito O dia do estudante, ele passa até desapercebido nessa história Mas o dia do estudante tem uma vinculação com esta educação E foi na apresentação do Timóteo, ele colocou muito bem como é que foram formadas as universidades No país, quer dizer, das faculdades isoladas E esses estudantes, a participação deles de importância na modificação da vida nacional Sempre nos momentos críticos da nação Então, nesse momento da faixa foi muito importante a participação do diretório Foi uma voz que se levantou contra essa transformação que a faculdade L Alonso está sofrendo O professor Ivan muito bem apresentou aí a parte do que é o núcleo Os princípios da faixa, eu costumo dizer para os meus alunos que a faixa parece um colégio estadual Ela tem um pensamento, como a professora Angela apresentou, a faixa é um pensamento público Um pensamento que norteia a faixa e os docentes da faixa Sempre foi um pensamento público da educação Tanto é que o nosso espaço físico sempre foi um espaço acanhado E um espaço nada aconchegante Ele é aconchegante do ponto de vista do capital humano Dos alunos e professores, isso ele sempre teve Mas as instalações da faixa comparada com essas outras universidades particulares aí É muito tosca Então o Ivan falou, não sei dessas transformações e mudanças Eu já vi uma transformação, Ivan A sala dos professores ficou mais arejada, maior Nossa salinha, mas não tem mais o aconchego, já viu? Ninguém está pagando lá na sala A gente tinha uma sala dos professores acanhada Onde tinham discussões acaloradas de política e trocas de informações Isso dá uma frieza A sala está lá vazia, fria Isso é emblemático Isso já mostra nessa transformação É, o que é pior é uma TV ligada permanente E tiraram a TV do Drauzio Aquelas, né? Como é o nome daquilo? É, tela plana Tiraram a TV do Drauzio Que era um quadrinho onde ele enfiava umas frases filosóficas lá Que geravam as maiores discussões O Alexandre O Tião disse que compraram a TV com a grana que não pagaram eles ainda Agora, dentro desse... Eu gostei muito das falas que me antecederam aqui Que apresentaram esse panorama, né? Do pensamento público A faixa sempre teve esse pensamento no seu corpo docente O professor Ivan, por exemplo, tem uma participação grande Na faixa, nesse comportamento, né? Da faixa ter esse pensamento público O professor Ivan costuma colocar que professor é professor Por isso mesmo ele apresentou a ideia do curso de didática, né? De docência do ensino superior É diferente de outras profissões É importante ter isso, termos profissionais, gabaritados Mas para dar aula é necessário a didática Para passar esse conhecimento prático de uma forma didática para os alunos E essa transformação que a faixa sofreu agora Até eu coloquei no blog No blog que eu edito, Articulando Educadores Como o Ivan apresentou Eu postei vários textos lá Principalmente até textos que foram passados pelo Zé Roberto aqui Cai a última trincheira contra a mercantilização da educação superior no Rio de Janeiro Isso é bem emblemático O que caiu mesmo Eu, num sindicato, acompanho Eu sou sindicalizado desde 87 Desde a primeira grande greve do ensino superior Que nós ficamos parados 52 dias Foi quando o Ivan disse que fomos para as portas das instituições Eu fui para a porta da Estácia Um juiz lá tirou uma arma da pasta Botou na minha cabeça e disse que ia entrar Só que a gente tinha entupido a fechadura no portão Da Rua do Bispo com duro epóxi e palito E aí não conseguiu abrir E ficou lá com a rebolga nervoso Evidentemente, terminou o período Eu fui convidado a me retinar da Estácia de Sá Mas foi a melhor coisa que me aconteceu Então comecei a participar dessa luta Porque só na luta coletiva é que a gente pode Reforçar as trincheiras Porque individualmente a gente não luta contra esse sistema que está instalado Esse sistema é um sistema que está no mundo inteiro A educação virou um negócio, um negócio super lucrativo Como esse sistema neoliberal que atingiu o mundo Principalmente o mundo ocidental Ele destrói as coisas públicas Vocês vejam aquele filme do Michael Moore, S.O.S Ele mostra a saúde pública nos Estados Unidos Ela foi arrasada porque quem tomou conta da saúde nos Estados Unidos Foram as empresas de saúde, esses planos de saúde Assim também na Europa e aqui no Brasil Aí esse filme é interessante que ele pega as pessoas Que sofreram no atentado de 11 de setembro Bombeiros, e lá os bombeiros são voluntários Policiais e pessoas civis que tentaram ajudar Naquela tragédia do 11 de setembro de 2001 E leva essas pessoas para serem tratadas Se não me engano são sete a nove Em Cuba, e elas têm um tratamento em Cuba Americanos Há uma solenidade muito simples Porque em Cuba tudo é muito simples Mas é muito aconchegante Em Cuba tem um grande capital humano Então o corpo de bombeiro de Havana Faz uma sonelidade para essas pessoas Uma simplicidade E há uma troca de afetividade Essas pessoas foram tratadas em Cuba Porque nos Estados Unidos Elas, os planos de saúde Não cobriam, como a professora Angela disse aqui Passado um tempo Não tinham mais a responsabilidade De cuidar das pessoas Ó, você não se curou dentro do tempo Que era aqui previsto pelo seu plano Dane-se você Acabou o seu tempo Então o filme é muito interessante Não deixem de ver esse filme E isso vem para a educação Vocês vejam na Europa O movimento estudantil Como é que está lutando A mercantilização da educação Que a professora Angela colocou Do Chile E no Brasil é essa mesma coisa E é um capital estrangeiro Que está chegando para a educação Porque já saíram as pesquisas de consultoria Que uma das coisas mais rentáveis do mundo Hoje é investir na educação Então esse pessoal está botando dinheiro Esses grupos estrangeiros Junto com grupos nacionais Para uma coisa altamente rentável Agora falando mais especificamente Do que aconteceu aqui na faixa Eu fiquei sabendo Da demissão Primeiramente do professor Naito Do professor Grausio E depois o único comunicado Que eu recebi oficial Foi um comunicado online Por e-mail Assinado pelo professor Elianosso Dizendo que eles estariam sendo dispensados Agradecendo a colaboração deles Mas dizendo que eles Basicamente no comunicado Eles não estavam mais adequados A nova filosofia da instituição Aí no sindicato Chegaram Seis homologações De seis professores E eu já estava Acompanhando Pelo DCE Que se mobilizou O diretório acadêmico Logo do início Que eram dezesseis O número dava uma ocelada Às vezes um pouco mais Um pouco menos E aquela coisa Se computava O Grausio Naito Aí eu pedi uma reunião Na instituição Como representante Do sindicato E Essa reunião foi marcada Estavam presentes A Márcia Alonso A Andréia Alonso O Salmo Lino Que eu fiquei conhecendo Nesse dia E eu fui acompanhado Do advogado Do sindicato Que é De um escritório Terceirizado Chegamos lá Eu Na abertura da reunião Eu pedi Olha No sindicato Nós recebemos Um pedido De seis homologações Seis dispensas De professores E Está irregular Porque está faltando A lei De nove mil e treze Que é uma lei Que tem que pagar Mais um salário Nessa dispensa Quando não é Uma justa causa Papapá Aí eles Acataram Não Tudo bem Vamos providenciar isso Vamos refazer Esses cálculos Eu falei Mas eu escuto dizer Que são dezesseis E eles falaram É de fato são Foi o Lino Que falou E são dezesseis Porque a instituição Não tem dinheiro Para pagar a demissão Perante a lei É Isso Não poderia acontecer Você só pode Dispensar Quando você tem dinheiro Mas o que está acontecendo Isso já está acontecendo Nas outras instituições E o sindicato É Numa divisão interna É o pior Que essa mudança Que a professora Angela apresentou O professor Irmã também falou Essa mudança De concepção De uma coisa pública Para uma coisa Mercantilizada É que o sindicato Também está Com esse viés Na sua diretoria A diretoria Está rachada Tem um exército De Branca Leone Lá Do qual eu participo Que são só doze Diretores dos quarenta e três Que tem esse pensamento De educação pública A gente defende Uma educação pública Laica De qualidade Gratuita Porque só com uma educação Pública boa É que nós teremos Uma boa educação Particular Se a nossa educação Pública Naufragar E ela estava Praticamente Na UTI No governo Fernando Henrique Cardoso Com o Paulo Renato Que Deus o tenha Odeado e o leve Porque esse cara Arrasou a educação No país Tinha uma consultoria Educacional Nós Só com uma boa Educação pública Que nós teremos Uma boa E uma regulamentação Que nós lutamos A CONTEER Que a confederação Dos professores No Brasil Luta para ter A regulamentação Do ensino privado Porque isso é Terra de ninguém E aí vejam A própria direção Do sindicato Contaminada Com essa coisa Da modernização Da flexibilização Das leis Trabalhistas Da entrega De cláusulas Que aí eu não vou Entrar nesses detalhes Porque não é De ter esse de vocês É mais Da categoria De entrega De cláusulas Sociais Que foram Conquistadas Em lutas Muito grandes De greves Contra o patronato E agora Está sendo dado Por isso Que veio Fundir essa coisa Entende Vamos demitir Não temos dinheiro E vamos acordar E Nós fizemos Uma reunião No sindicato O professor Sebastião Participou Juntamente Com o professor Sérgio Gramático E o Cid De Benjamin Para Sabermos Como essas coisas Estavam na visão Dos professores Porque lá No saldo Ele falou Não temos dinheiro Quais são os critérios Que o Ivan cobrou aqui Aí ele disse O critério É a questão Da graduação Professores Que só tem graduação Segundo o MEC Não é nada Desse jeito Bem assim Como ele apresentou Mas segundo o MEC Isso Faz com que A pontuação Da faculdade Caia muito Aí eu perguntei Da professora Rosângela Que é doutora Mas sou graduada Aí ele falou Não A professora Rosângela Foi indicação Dos coordenadores É isso que o Ivan Está colocando aqui Indignado Mas eu também Já falei com o Ivan Para a gente Ouvir os coordenadores Conversei com os coordenadores E pedi que eles Sugerissem Uma reunião Que eu acho Que é essa Que foi divulgada Porque uma coisa É a visão Da instituição Anônima Visão não A fala dela O discurso dela Ela falou isso Eu não conversei Com os coordenadores Ainda para saber Se de fato Houve essa indicação Na fala Acho que o diretório Também foi colocado Dessa forma Que teria uma indicação De coordenação Porque Mas eu Quero crer Mais na questão Que o Ivan Colocou Da falta De critérios Na falta De critérios E uma falta De transparência Também Essa coisa Poderia ser feita Como o professor Ivan colocou É direito Patrão É patrão Ele tem lá O direito dele Dentro dessa ótica Neoliberal De fazer o negócio Dele funcionar Do jeito que ele Acha Que deve ser melhor Mas Não pode Numa instituição De ensino Porque nós temos Um regimento interno Nós temos um Conselho de ensino superior E lá no regimento Diz que esse conselho Tem que ser consultado Esse conselho Não foi instalado Para deliberar Sobre isso Então já está Ferindo o regimento E isso que o Ivan Colocou Se a gente abrir mão Desses direitos Dessas conquistas Que nós temos Aí nós perdemos Totalmente O controle Da situação Da qualidade Do ensino Não é Então eu acho Que dá sim Para a instituição Fazer as mudanças Dela Mas com transparência E com discussão Junto com o corpo docente E discente Que está muito bem Representado E organizado E a gente chegar A um denominador comum O que não pode A gente ser pego De surpresa Com 16 Até eu coloquei 16 na reunião Representa 10% Um pouco mais Aqueles que 10% Do conjunto Dos professores Isso é Uma traula Etada Gente Porque a faixa Não é como a Estácio Que tem 4 mil Professores E aí quando ela Demite 160 Ou 200 E tanto Quando ela faz Por semestre Ela faz isso Por semestre Ela faz uma rotatividade Porque ela fez o sindicato Com essa parte da diretoria Manda uma cláusula Que é A cláusula Da dispensa Do professor Com uma multa Que se fosse No meio do ano De meio salário De que ele recebe Até fevereiro Do ano que vem Eles Entregaram essa cláusula Como entregaram Uma outra cláusula Também Que é a cláusula Da redução De carga horária Entendeu? Então nós estamos Perdendo conquistas Que podem abalar Muito A relação Dos professores Com as instituições E isso tudo Foram flexibilizações Que o patronato Veio forçando Veio forçando Veio forçando Houve uma mudança Na diretoria Em 2008 E o atual Presidente do sindicato Ele está mais Aí que tem Entra uma coisa interessante Ele nunca foi De escola pública Né? Ele só estudou Em escola pública Mas ele nunca Deu aula Nem no município Nem no estado E nem em universidades Estaduais ou federais E nem no colégio Pedro II Os ex-presidentes Todos foram oriundos De escola pública Com pensamento público Olha como é que isso Muda a ótica Aí você vai Começando A flexibilizar Em coisas pequenas Como essa coisa Então 16 professores Serem mandados Embora na faixa Como disse uma professora Ah É normal Isso é natural Não é natural Aqui não pode ser natural Isso não é natural Nunca foi As pessoas sempre tiveram a faixa Assim Tipo Aquela instituição Que não manda a professora Embora A não ser Um caso Muito excepcional Né? É... De problemas De relacionamento Como tivemos no passado Mas a faixa As demissões da faixa Por semestre Eram três professores Quatro Sendo que geralmente Dois a pedido Olha que mudança Olha que choque Então é necessário Nós estarmos unidos nisso Né? Os professores Os estudantes Porque vocês têm uma força Muito grande nisso Eles não chamaram O Zé Roberto E falaram Que vocês são clientes Se vocês são clientes O cliente tem Uma série De direitos Nesse mundo Mercantilizado Tem até um Procon aí Para cuidar Se é cliente O cliente pode Reivindicar A melhoria Da qualidade Do produto Que está adquirindo No caso aqui É do serviço Então Acho que essa força De vocês É importante E não houve Mais demissões Também houve isso Por causa Da força Dos estudantes Que se o diretório Não Fosse Não estivesse atento Não participasse Como participou Desse processo Eles iriam demitir Os 28 Agora Outra coisa também Eu conversei Com todos os professores Poucos foram Procuraram Desses demitidos E o acordo Proposto pela instituição Eles aceitaram Falaram para o sindicato Não interferir Não criar problema Para eles receberem Um acordado Porque eles tem medo Se for instalar um processo E aí é processo Individual Não quiseram fazer um coletivo Vai demorar de Três a sete anos Ou mais Para receber Porque a instituição Pode Através dessas consultorias As consultorias Fazem isso Como enrolar Na justiça Para o professor Não receber seus direitos Então todos Ficaram Temerosos Mas Também Falamos para eles Lá na Comatrix E que se professores Fazer avaliação Do que ele recebeu Do que ele teria Direito de receber E ele instala Então um processo Para Pegar a perda Que ele teve Nessa negociação Tá Era essa fala Que eu tinha Para vocês Transformar o sonho Em realidade E sonhar com a mocidade E sonhar com o pé Nos